O Saúl Seixas está mais vivo do que nunca na interpretação de Ayrton Ramos. Aê, garoto! Eu já andei pelos quatro cantos do mundo procurando. Foi justamente no sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta, por que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do ar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação. O plebe do jogador, eu sou, eu fui, eu vou. Você me pergunta, perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Eu sou a busca da sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do céu e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai, o amor, o filho que ainda não veio. Eu sou o início, o fim e o bem. Eu sou o início, o fim e o bem. Abrindo a rodada de hoje, a décima terceira de estrelas da voz.